Meu povo, quando a gente fala em mudança, muita coisa passa na cabeça. Não é algo fácil, não é algo simples, e sim, a incerteza do que vai acontecer é gigantesca. Nunca é fácil você sair da sua zona de conforto, principalmente quando a gente está falando em relação à Argentina. Voltar do Brasil para a Argentina nos trouxe milhões de incertezas, mudança, meu povo, é muito complicado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente não tem nem ideia do quanto é complicado mudar, principalmente quando a gente fala em relação para a Argentina. Fala, Bande Lidos, como é que vocês estão? Só o Filé Negada. Michel Alexandre Tutaninho, Lidos por aí, em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo que pode até não parecer tão importante, mas é de extrema importância, principalmente, meu povo, para aquela pessoa que pensa em sair do Brasil, pensa em mudar os planos, estudar, fazer uma carreira universitária na Argentina ou vivenciar experiências fora do Brasil, independente do país que seja. Mas a gente vai falar muito mais da nossa experiência com relação à Argentina, porque, enfim, é isso que a gente está vivenciando. Mudança. Mudança não é fácil, meu povo. Mudança é algo que muita gente não... Às vezes não tem uma dimensão do quão complicado pode ser essa atitude, porque simplesmente não é fácil você sair da sua zona de conforto, não é fácil você pegar. Está tudo direitinho e você almejar algo a mais e ter que sair do que é certo para ir para algo que é talvez uma incógnita muito grande, algo que você não tem ideia do que você vai atingir, vai acontecer. Meu povo, a gente estava conversando, eu e a Michelle resolvemos fazer esse vídeo porque muita gente não passou ainda por essa experiência. É difícil você sair do Brasil e ir para um outro país, ir para a Argentina com a economia do jeito que está, porque todo mundo sabe, não é segredo que a economia da Argentina realmente está numa complicação muito grande. A gente tem a inflação, os valores absurdos, aluguel é uma dor de cabeça até hoje. Está complicado realmente a questão de aluguel. Então, assim, são várias coisas que você tem que botar na ponta do lápis para saber se vale a pena, se não vale a pena, como você vai enfrentar tudo isso, fazer um planejamento para enfrentar tudo isso. Mas, acima de tudo, ter, quando eu falo coragem, não estou dizendo que esse rapaz saiu, rapaz, ter esse que só sai quem tem coragem. Não, às vezes a gente realmente tem muito medo e faz parte de ter medo quando você faz uma mudança, quando você sai em busca de realizar alguma outra coisa. E uma das coisas que a gente consegue observar, meu povo, é que a primeira mudança sempre é mais brusca, porque você vai sair pela primeira vez, é tudo muito novo, é tudo, assim, realmente inesperado. Então, a primeira mudança é muito brusca. Quando você chega, geralmente você tem aquele momento de achar que tudo é perfeito, tudo é incrível, porque, enfim, você está vivenciando experiências novas, mas com o tempo você vai começando a entender como acontecem as coisas, você vai entendendo os problemas sociais, de algumas questões, do que é muito bom na Argentina, do que não é tão bom na Argentina. É diferente você vir para cá turistar, é diferente do que você vir morar, você vai passar por problemas totalmente diferentes. Por isso que a gente sempre fala, quando a pessoa pergunta para a gente, Alexandre, eu vou para a Argentina, vale a pena ir turistar? Se joga. Quando as pessoas perguntam, vale a pena morar? A gente sempre responde, sendo muito sincero com todos vocês, depende do seu objetivo. Mas se o seu objetivo valer a pena, então se joga nessa experiência, faça um planejamento. E assim, mesmo com todo esse planejamento, eu sendo muito sincero com vocês, a mudança é complicada, porque quando você já está num período na Argentina, vai ao Brasil, passar umas férias, passar um tempo, e este momento de retorno à Argentina vai te gerar, não sei se com todo mundo, mas com a gente acontece sempre uma série de incertezas, porque a gente sabe o que está acontecendo, sabe como tudo funciona, mas existem incertezas, existem receios que fazem parte da vida, principalmente do brasileiro que vai ao Brasil de férias e vai retornar para o país onde está tendo uma outra vida, uma oportunidade, uma nova experiência. E isso é muito difícil. O que a gente está querendo falar aqui, meu povo, é que assim, mesmo com todo o preparo que você tenha, mesmo com tudo direitinho já, uma vida já estabelecida, por exemplo, aqui na Argentina, que é o nosso caso, às vezes as mudanças não são fáceis, é bem difícil, é bem complicado, às vezes você passa por um turbilhão de coisas que muita gente não tem nem ideia do que está acontecendo. E se você que está passando por esse processo, e nesse momento, no meio de tudo isso, nesse rebuliço todo, se sentir meio que desamparado, se sentir só, se sentir assim, meu Deus do céu, estou com problemas aqui, entenda que isso pode acontecer, e é normal disso acontecer. Às vezes a gente passa por muita coisa aqui, e a gente vai se sentir realmente um pouco cabisbaixo, porque isso faz parte da vida. E algo importante da gente frisar aqui, meu povo, que assim, depois que você sai no Brasil, algo que às vezes passa totalmente despercebido na cabeça da gente, é que sim, muitas das vezes você vai estar sozinho, você não vai ter o amparo da sua família, você não vai ter um ciclo de amigos. Ah, Alexandre Marro tem muita amizade. A gente sabe que às vezes, meu povo, as amizades, principalmente fora do Brasil, é meio que um coleguismo. Lógico, vai existir amizades verdadeiras, existem amizades verdadeiras, a gente conseguiu fazer algumas amizades muito incríveis aqui na Argentina, mas a grande maioria das pessoas, meu povo, não é que a pessoa está sendo ruim, mas cada um tem a sua vida, e às vezes, realmente, você vai estar sozinho, e você vai ter que resolver certos problemas. E assim, com tudo isso, meu povo, quando você não estiver muito bem, principalmente mentalmente, porque a gente passa por vários processos aqui, é extremamente importante você se der a liberdade, você procurar um profissional da saúde, e isso vai te auxiliar de uma forma muito grande. Por quê? Porque aqui na Argentina existe uma cultura muito grande, meu povo, da gente procurar realmente um profissional como um psicólogo, para ajudar a gente a entender que as coisas acontecem, às vezes a gente tem a solução, porém a gente não consegue enxergar a solução sem um profissional auxiliando a gente, isso aqui é muito comum na Argentina, aqui na Argentina, meu povo, é basicamente o país com mais psicólogos per capita do mundo, e fazer terapia aqui é super comum, e assim é super benéfico, e a gente super indica. Então, se você estiver passando por algum tipo de problema, por alguma situação mais complicada, mais complexa, não tenha dúvida em procurar um profissional da saúde, você pode ir no serviço de saúde público aqui na Argentina, você vai ser atendido, então isso é uma ótima possibilidade, para você que esteja passando por alguma situação como essa. E meu povo, assim, vocês podem até, algumas pessoas estão achando que esse vídeo possa até parecer um tema bobo, um tema não tão importante, mas meu povo, esse tema é extremamente importante. Isso a gente está tirando das nossas experiências, do nosso retorno propriamente dito, a gente saindo da nossa rede de apoio, saindo do Brasil, saindo do nosso lado, das nossas origens, do seio da nossa família, e chegando aqui, bate, a gente já tem experiência, a gente já vive aqui há alguns anos na Argentina, mas mesmo assim, bate as incertezas, bate aquele meduzinho normal que todo mundo tem, porque a gente chega, a gente vê como é que está a situação do país, é tudo, entre aspas, passamos 30 dias no Brasil, mas está tudo muito diferente, então assim, a gente vê muita coisa acontecendo, esse vídeo em si, meu povo, não é somente pelo nosso sentimento e como a gente está se sentindo, mas também pelo que a gente consegue observar, a gente vê em grupos de brasileiros, e muita gente que está chegando meio perdido, meio sem saber como tudo funciona, isso vai gerar muitos sentimentos em várias pessoas, a gente já viu pessoas aqui, meu povo, sendo direto, pessoas que já passaram por muitos problemas, infelizmente não procuraram ajuda, não tinha ninguém para apoiar, e realmente não deu muito certo, não vou dizer o que é que aconteceu, mas assim, se você está passando por algumas coisas, você não vai estar sozinho, você pode procurar uma rede de apoio, mesmo que seja com profissionais da saúde, tenta conversar com amigos, eu sei que a família vai estar distante, a família vai estar lá no Brasil, mas assim, você deve procurar uma rede de apoio, faz muito bem você procurar um psicólogo, a gente sabe das dificuldades, e não é fácil, quando a pessoa sai do Brasil e vem para um outro país, em busca do que é que seja, é muita coragem, e assim, às vezes de não acontecer, de não concretizar o objetivo, isso não quer dizer que você falhou, isso apenas vai dizer que não, o caminho vai ser um pouco diferente, até você chegar ao seu objetivo, então assim, às vezes é necessário você dar um passo para trás, para dar dois para frente, não estamos dizendo aqui para ninguém desistir, pelo contrário, meu povo, esse vídeo é importante, para vocês entenderem que mudanças são complicadas, mudanças são difíceis, e está tudo certo, a gente sabe que existe um processo, a gente sabe que existe um caminho, e cada pessoa tem um tempo diferente, vai passar por experiências diferentes, então quando a gente vem trazendo um vídeo aqui no nosso canal, a gente muito se basa no que é a nossa vivência, as nossas experiências, então assim, esse vídeo é para alertar você, que está vindo para a Argentina, indo para outro país, buscando outras formas de viver, criar experiências, que mudanças não são fáceis, mas sair da nossa zona de conforto, vai te trazer um benefício muito grande, uma coisa bem interessante, que a Michelle uma vez me falou, é que você só vai estar crescendo, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, e isso é muito certo, meu povo, então assim, esse vídeo é muito importante, esse vídeo é até um pouco um vídeo motivacional, talvez um vídeo de alerta, para quem esteja passando por esse tipo de situação, então compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, isso pode ajudar muita gente a entender, que cada um tem um processo diferente, que cada um tem um tempo diferente, cada pessoa pode sim procurar uma ajuda profissional, e está tudo certo, está tudo certo, meu povo, então lasca o teu Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba lisos por aí, quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando um membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, e além disso, você ainda assiste os vídeos antes de todo mundo, olha aí, então lembrando que também, toda sexta-feira tem as nossas lives, agora sexta-feira, meu povo, já vai ser no horário escolhido por vocês, está tendo uma enquete lá no nosso Instagram, arroba lisos por aí, para a gente definir qual o horário das nossas lives, às sexta-feiras, aqui no YouTube, e é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Amém.